Justine Longe de todo o mal que esse mundo tem Às vezes a vida oferece o melhor que tem Luzes enfeitam entradas, me sinto no céu Frenzy, se algum dia eu rei Tentando acertar Pelo menos tem Não me deixei, né? Frenzy, a vida é de dentro pra fora Quando você mudar por dentro, tudo ao seu redor pode mudar Mesmo no dia ruim, nós comemora Correndo contra o tempo, sem ligar porque eles vão falar A vida é uma eterna peça de teatro Onde não existe ensaios, onde você não pode errar Há pensamentos que essas orações não me permitem ter Porque eu não posso me deixar levar Em momentos de contradições A solidão Tentar criar um mundo pra me libertar Dois amores, dois copos Sem arrependimentos, arrependimento Longe de todo mal que esse mundo tem Às vezes a vida oferece o melhor que tem Luzes enfeitam entradas, me sinto no céu Frenzy, se algum dia eu rei Tentando acertar Pelo menos tem Minha mulher no meio da rua, minha mulher no meio da rua com a glória No meio da noite, eu e meus padrões Se Deus abençoe o plantão, não vai passar mais nada O pé te abençoe o plantão, não vai passar mais nada A Se Deus abençoe o plantão, não vai passar mais nada Se inscreva no canal.